Foi no baile funk que eu te encontrei Fiquei olhando pra você, eu me apaixonei Então vem novinha, que eu vou te pegar É só jogar xeré que em seguida vença É só jogar xeré que em seguida vença É só jogar xeré que em seguida vença Foi no baile da Marconi que eu te encontrei Foi no baile do Elipa que eu te encontrei Foi no baile do Hebron que eu te encontrei Fiquei olhando pra você, eu me apaixonei Então vem novinha, que eu vou te pegar É só jogar xeré que em seguida vença É só jogar xeré que em seguida vença É só jogar xeré que em seguida vença Foi no baile funk que eu te encontrei Fiquei olhando pra você, eu me apaixonei Então vem novinha, que eu vou te pegar É só jogar xeré que em seguida vença É só jogar xeré que em seguida vença É só jogar xeré que em seguida vença Foi no baile da Marconi que eu te encontrei Foi no baile do Elipa que eu te encontrei Foi no baile do Hebron que eu te encontrei Fiquei olhando pra você, eu me apaixonei Então vem novinha, que eu vou te pegar É só jogar xeré que em seguida vença É só jogar xeré que em seguida vença É só jogar xeré que em seguida vença Vença, 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 vença Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lá, Lá, Lá... Lá, Lá... Obrigado.